Programa Ponto de Vista com Nelson Freire, oferecimento Sebrae RN, seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868, Chácara Bonfim, Condomínio Clube, a vida em um novo sentido. Parlamentares do Rio Grande do Norte estiveram recentemente em Brasília com a presidente da Petrobras, Graça Foster, tratando da crise do petróleo do Rio Grande do Norte e, em particular, em Mossoró. A retração dos investimentos da Petrobras no Estado vem gerando uma crise na economia da região. Ali já se produziu mais de 100 mil barris de petróleo por dia e hoje a produção é de apenas 70 mil barris. Nos chamados postos maduros, nem a injeção de água e vapor vem dando os resultados esperados. A recente demissão de 2 mil empregados terceirizados resultou numa crise econômica sem precedentes, atingindo segmentos que dependem da atividade petrolífera, como a hotelaria, transporte, metalurgia, entre outros serviços. Segundo a Petrobras, elas foram causadas pela quebra de contratos nas áreas de manutenção e montagem. Mas houve promessas de se reaproveitar esses trabalhadores dos novos contratos. Contudo, há uma verdade que já salta aos olhos. O Rio Grande do Norte não é mais a bola da vez para a Petrobras. E apesar da união da classe política, nesse caso, o Estado precisa se preparar para a terrível realidade, a lenta e gradual diminuição da atividade da maior estatal do país em solo potiguar. E é exatamente para tratar desse angustiante tema que vem se preocupando muito os potiguares, que está comigo no programa Ponto de Vista de hoje, o economista Aldemir Freire, chefe da unidade regional do IBGE no Rio Grande do Norte. Meu caro Aldemir Freire, antes de mais nada, agradecer por você ter aceitado o convite, de participar com a gente, para tratar, no Ponto de Vista de hoje, desse tema tão angustiante que, com certeza, o nosso telespectador está ávido para saber e para ouvi-lo, você que é um grande conhecedor do tema e que, inclusive, trata desse assunto com propriedade através do seu blog, que é muito acessado e a gente tem a alegria de visitá-lo periodicamente. Meu caro Aldemir Freire, como está a produção de petróleo no Rio Grande do Norte hoje? Nelson, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Olha, eu acho que você sintetizou bem na sua introdução como está a nossa situação de petróleo. Uma coisa que eu costumo dizer é que o pico da produção do Rio Grande do Norte, sem novas descobertas, o pico da exploração do Rio Grande do Norte passou, e foi na década passada. A gente começou, a gente começou a década passada, era aí por volta de 2000, a gente produziu em torno de 32 milhões de barris de petróleo por ano. Nós perdemos um terço desse volume produzido, o ano passado produzimos 22 milhões de barris. E no gás nós perdemos também mais da metade do nosso volume produzido. Então, essa década, se não houver novas descobertas de exploração do petróleo, mesmo que a Petrobras continue com injeção de vapor, continue com injeção de água e amplie os investimentos, nessa década, com toda certeza, nós produziremos menos petróleo no Estado do que produzimos na década passada. Sem novas descobertas, na década seguinte, na década de 20, nós continuaremos nessa tendência de produzir menos petróleo do que na década anterior. Então, de fato, nós estamos num processo que é muito além do que essa crise aguda que está se vivendo e que deu essa reclamação toda. Nós vivemos um lento e longo processo de declínio da nossa produção local. Mesmo assim, hoje, qual é o nosso lugar na exploração de petróleo em terra? Me parece que ainda é uma posição boa. Isso. Em terra, nós continuamos. Mesmo a gente perdendo um terço da produção, a gente continua sendo o principal produtor brasileiro de terra. Está havendo algumas descobertas mais recentes lá pela região da Bahia, do Amazonas, mas está saindo mais gás. Tem algumas outras explorações na bacia do São Francisco, na bacia do Rio do Peixe, ali na Paraíba, mas apenas são, por enquanto, ainda não estão surtindo efeito. Nós ainda, como título, continuamos o principal produtor em terra nacionalmente, mas a nossa produção nacionalmente não é mais expressiva toda, e a tendência é sermos cada vez menos expressivos no cenário nacional. E o que é que representa, a propósito, essa nossa produção em relação ao país? Ao país, hoje, a gente produz pouco menos de 3%. 3% de todo o petróleo que vem do Brasil vem do Rio Grande do Norte. Então, nós já somos pouco. Hoje, o grande reservatório de petróleo está no Rio de Janeiro. Com o pré-sal, isso tende a se agravar. Só a Petrobras planeja extrair petróleo ao final dessa década em torno de 4 milhões de barris de petróleo dia no Rio de Janeiro. Só a Petrobras. Se somarmos as outras, vamos estar produzindo em dia 4,5, 5 milhões de barris de petróleo. Se o Rio Grande do Norte não só mantiver, vai estar produzindo 60 mil barris de dias. Então, a gente vai produzir, ao final da década, pouco mais de 1%. Então, nós seremos, já são uns poucos, nós seremos uma gota no oceano da economia de petróleo nacional. Agora, Odemir, por que, de fato, está havendo essa queda brutal na nossa produção? Quais são os fatores que levam a isso? O fator principal é que petróleo é um bem finito. Portanto, se você é um bem finito, do qual você não está repondo os estoques. Você tem um estoque de barril lá embaixo da terra, do qual você está tirando, no Rio Grande do Norte, há 30, 40 anos. Então, se você só está tirando, obviamente que aquelas reservas lá embaixo vão diminuindo. Então, vai ficando cada vez mais difícil retirar petróleo dali, porque a pressão diminuiu. E os custos de você explorar aquele petróleo é cada vez maior, porque você precisa, por exemplo, de injetar vapor ou injetar água. E tem um custo de você jogar vapor lá dentro, tem um custo de você jogar água lá dentro. Então, o custo de exploração vai também subindo. Então, sem novas descobertas, aquela panela de petróleo que tem lá embaixo vai se acabando. Então, essas alternativas de você jogar vapor, jogar água, o que é que você vai fazendo? Você vai recompondo um pouco a pressão lá embaixo para que você consiga tirar mais petróleo dentro daquela reserva. Mas isso tem um limite. Mesmo que você injete mais vapor, mesmo que você injete mais água, sem novas descobertas, o fundamental é novas descobertas, sem novas descobertas, a tendência é de declínio. Qual o problema de novas descobertas no Rio Grande do Norte? A nossa bacia terrestre já está praticamente toda explorada. No máximo, se você botar mais poços ali para explorar, e é interessante você botar mais poços, mas só com mais poços, sem você aumentar a pressão, sem mais projeto de reinjeção, você vai apenas antecipar o fim daquilo. A quantidade de petróleo lá está definida. Se você botar mais poços, você vai tirar mais rápido. Sem novas descobertas, e aí em terra nós não temos mais muita possibilidade, ou seja, a produção em terra, nossa, não tem mais como descobrir. Temos que avançar agora para tentar ver se encontramos petróleo em águas profundas no litoral patiguar. Ainda é uma incerteza. Ninguém sabe se vai encontrar. Mas precisamos avançar nesses meses. É possível, dados de estudos geológicos, como, quem sabe, geologia, o continente sul-americano já foi colado na África. Esse mesmo território lá na África, onde a costa do Rio Grande do Norte era colada, lá tem uma descoberta de petróleo. Então, há uma suposição que é possível que haja aqui na costa equatorial também petróleo em águas profundas. A Petrobras iniciou alguma exploração. Até precisa avançar também nessas explorações. e também novos... A gente ainda tem alguns blocos terrestres ainda para explorar. Mas não vamos mais aumentar as nossas reservas, por exemplo, em campos terrestres. Esse problema, Aldemir, ele também é relacionado à questão do gás natural. Se há problema do petróleo, o gás natural, por conseguinte, também a tendência é declinar ainda mais. O gás natural, a queda do gás natural é mais acentuada ainda. A gente aqui tem uma distinção. Em terra, a gente produz mais petróleo que gás, a gente produz mais petróleo em terra e menos gás. E no mar, no mar, em Iubarã e tal, que é em águas rasas, a gente produz mais gás lá do que petróleo. Mas mesmo a produção de gás lá está declinando muito mais acentuada do que de petróleo. Porque se enquanto em petróleo a gente tem projetos de reinjeção de água e vapor, a gente ainda não adotou nenhum projeto desse em águas para reinjeção. Tem um projeto de reinjetar água em Iubarã, mas está aí passando por problemas de licenças ambientais e tal, mas a gente aguarda que em algum momento vá se reinjetar água em Iubarã e aí recomponha um pouco a produção. Embora, no máximo, vai acontecer o que está acontecendo em terra hoje. Estabiliza por um certo tempo, mas não volta a subir. E a gente já sabe que essa estabilização aí, sem novos investimentos, lá para 2016, essa estabilização vai acabar e vai voltar a cair novamente a produção local. Uma pergunta bem rapidinha, antes de terminar o primeiro bloco. O Rio de Janeiro te representa em relação ao Nordeste. Que percentual? Você havia falado do Brasil em relação à região. Em relação à região, nós somos o maior produtor. Eu não sei dizer de volume de produção qual é o percentual que a gente tem no Nordeste, mas a gente é o principal produtor, porque aí você tem alguma coisa na Bahia e tem alguma coisa na costa de Sergipe. E tem algumas outras para surgirem agora, mas enquanto nós somos o maior. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. A CIDADE NO BRASIL Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte no alto, pela índice. Tudo isso se usufrui pelo meu irmão. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. O presidente do Sistema Fé Comércio, Marcelo Queiroz, a diretora regional do Sesc RN, Gianni Amaral, e a reitora da UFRN, Ângela Paiva, renovaram recentemente o convênio das conhecidas Parcerias Sinfônicas. É um incentivo ao desenvolvimento artístico da Orquestra Sinfônica da UFRN. E com ele, um significativo aporte financeiro para mais de 60 alunos que a compõem. A CDL Natal demonstrou muita preocupação com a questão de segurança no comércio potiguar. Por essa razão, promoveu reuniões com o Comando e o Estado Maior da Polícia Militar na busca de soluções contra a insegurança generalizada que amedronta os comerciantes. O presidente Amaury Filho crê na minimização desse problema. Voltamos à nossa entrevista com o economista Aldemir Freire, chefe da unidade de IBGE do Rio Grande do Norte. Aldemir, qual o tamanho real das nossas reservas petrolíferas do Estado? As nossas reservas de petróleo, as reservas totais são em torno de 500 milhões de barris, mais ou menos. As reservas provadas, que são aquelas reservas que são com maior capacidade de exploração, que são da definida capacidade de exploração, em torno de 300 e poucos milhões de barris de petróleo. De modo que essas reservas provadas daria aí 15 anos de produção, mais ou menos. Embora, a gente saiba que em petróleo, a cada ano, você vai tirando, mas eles também vão conseguindo recuperar o fator de recuperação dessa reserva. E elas, se elas se manterem por esse nível aí, é um nível razoável com o qual a gente pode manter um certo tempo, desde que elas não caiam mais ao longo do tempo. Isso me deixa um pouco preocupado. Na hora em que você, mais ou menos, delimita 15 anos, obviamente, tem um plus, claro. Mas isso significa dizer aquilo que eu coloquei na introdução do programa, que nós precisamos começar a ter em mente que o nosso petróleo vai, de fato, acabar mais dias, menos dias? Isso. A gente precisa botar na cabeça que o nosso petróleo é finito e que, portanto, nós precisamos ter uma alternativa para ele. Dentro dessa pergunta, ainda para ajudar na resposta, significa dizer que os governos precisariam ter um planejamento melhor feito para que a gente, no futuro, sofresse tanto. A gente viu agora, 2 mil funcionários foram demitidos e, por conta disso, gerou um grande caos. No futuro, isso poderá ser bem pior. Na verdade, eu tenho sentido que os nossos gestores públicos, estaduais e municipais ainda não se deram conta do real problema. E eu acho isso, inclusive na volta após a reunião, que eles tiveram com a presidência da Petrobras, a sensação que passou nas redes sociais e nos jornais é que, pronto, não, a presidência da Petrobras garantiu que vai manter os empregos e o problema do petróleo estaria resolvido. Não está resolvido, não é uma reunião com a presidência da Petrobras que vai resolver o nosso problema na estrutura do petróleo. E mais, uma das coisas que eu acho que é claro, por que os gestores não perceberam isso? Porque, há 10 anos atrás, o preço do petróleo era 20 dólares. hoje o preço do petróleo é 100. Então, embora a gente tenha caído, a produção de petróleo tenha caído no Estado um terço e de gás tenha caído mais da metade, os royalties triplicaram. Saíram de 185 milhões em 2002 para 550 milhões esse ano, juntando royalties e pagamento da proprietária. Então, para os gestores públicos, não apareceu, essa crise não apareceu. Ao contrário, parecia que a economia do petróleo vinha crescendo. Essa crise que apareceu agora é pontual, é apenas, ela é apenas a ponta de um iceberg muito maior. Então, eu acho, eu acho que falta ainda aos gestores públicos do Estado compreender isso e passarmos a ter uma noção que nós precisamos utilizar melhor inclusive os royalties do petróleo e caminhar para outras alternativas. Acho que caminhar para a questão do refino, ampliar o refino do Estado é uma outra alternativa para que quando esse petróleo acabar, que vai acabar um dia ou quando se reduzir significativamente, a gente vai continuar com a economia de refino ainda e o petróleo vai deixar alguma coisa. O petróleo representa exatamente o que para a nossa economia? É difícil fazer essa estimativa, certo? Mas se nós imaginarmos que a gente produz em torno de 200 milhões de barris de petróleo e o petróleo custa aí 100 dólares o barril, esses 200 milhões dão aí uns 4 bilhões de reais. A gente produz mais um milhão de metros cúbicos de combustível, dá mais um bilhão e alguma coisa, uns 2 bilhões. Então, eu faço um cálculo no geral assim, como o nosso PIB hoje deve estar na casa de 40 bilhões, eu faço um cálculo que a economia do petróleo gira entre 12% e 15% da nossa economia local. Sendo que naqueles municípios onde você tem a presença da Petrobras, o peso é muito maior. O peso como em Mossoró, em Macau, em Guamaré, principalmente, Guamaré, é o 25º município com maior per capita do Brasil todinho. então, nesses municípios o peso é ainda mais acentuado, mas no Estado é mais de 10%. Outra coisa que eu queria saber, o que é VTI, valor de transformação industrial? O que significa esse termo? O valor da transformação industrial, imagina que você vai produzir uma cadeira dessa, e você produziu essa cadeira e vendeu, sei lá, por mil reais, mas você comprou, as matérias-primas que você utilizou para montar essa cadeira custaram 500 reais. Então, o valor da transformação industrial foi a diferença entre o preço de venda e aquilo que você gastou para produzir. Então, o mil reais menos os 500 dos custos de matéria-prima seria o 500 reais de valor da transformação industrial. No Estado, ou seja, o valor da transformação industrial é sempre um pouco mais baixo do que o valor da produção. O valor da transformação industrial, do petróleo, é menos do que esses 5, 6 bilhões. Deve estar aí na casa de 3, 4 bilhões, que também é um peso significativo na economia local. Você falava há pouco sobre essa queda da produção do petróleo, mas também caiu o ritmo das perfurações. Isso tem ligação direta com a queda do nosso manancial ou é falta de uma participação mais ativa da classe política do Estado junto à própria Petrobras? Além de eu ter dito que nessa década nós vamos produzir menos petróleo do que na década passada, eu acho que a atividade exploratória dessa década será também menor do que a década passada. E a gente está sentindo mais agora essa questão da queda da exploração porque a gente teve um miniciclo ali entre 2007 e 2008, 2009 foi o pico de exploração de petróleo. porque em meados da década passada, primeira metade da década passada, a ANP fez uns leilões de alguns blocos. Então, esses blocos, esses novos blocos entraram em operação aí no final da década passada. Então, teve um pico de exploração. Você andava lá pelo interior, você andava ali por Apudi, por Mossoró, por Felipe Guerra e você percebia nitidamente a quantidade de sondas, de trabalhadores. Então, você teve um pico e esse pico acabou agora. Então, coincidiu o fim desse ciclo com esse ciclo mais longo que aí reduziu-se significativamente as explorações. Sem novas licitações e sem um programa de retomada, de adensamento da quantidade de poços lá na bacia terrestre, sem avançar de exploração para o mar, a tendência é esse nível exploratório continuar em queda. Muito bem. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Música Música Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte na aula, pela época e tudo isso se usufrui pelo meu neto. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A diretoria da Fierne recebeu recentemente os líderes do movimento Integra Brasil. Nascido no Ceará, ele busca mobilizar instituições públicas e privadas para a construção de estratégias econômicas e de negociações políticas que venham reduzir as desigualdades regionais e fortalecer o desenvolvimento do país como um todo. O movimento realizará o primeiro de quatro workshops em Fortaleza no dia 16 de maio. No último dia 25 de abril, a Assembleia Legislativa realizou audiência pública sobre o tema políticas de enfrentamento à violência contra a juventude. A atividade foi iniciativa do deputado Fernando Mineiro e ocorreu no plenarinho da Assembleia. Naquela ocasião foi apresentado o Plano Juventude e Vida do Governo Federal. Quero mandar um abraço para os amigos Glauber, Samuel Neto, Padre Celestino, Breno Bart, Antomar Monte, Valdemir, Lurdinha Alencar, Renato, Ciro Robson e Cláudia Santa Rosa. Um abraço para vocês do programa Ponto de Vista com Nelson Furia. Meu caro amigo, voltamos à nossa entrevista, Aldemir. Eu queria saber o seguinte, quantos empregos diretos existem hoje no Estado na exploração do petróleo? É uma pergunta difícil. A gente não tem... Mais ou menos. Porque tem os empregos diretos e os indiretos. O emprego direto, pelo menos o que eu consegui identificar no censo de 2010 e juntando com dados do Ministério do Trabalho, deve ser em torno de 8 mil empregos diretos. Com uma questão interessante, o setor é aquele setor que paga o melhor salário entre todos os setores da economia do Rio Grande do Norte. Setor como um todo é o setor que paga o melhor salário porque tem os salários do pessoal da Petrobras, engenheiros e tal. Então, é isso. E calculo que deva ter metade mais disso aí em setores, mas aí é meio que um chute em setores indiretos. Então, acho que de 12, 13 mil seria o volume de emprego total do Estado entre empregos direto e indireto. Mas devemos... Volta a questão que você pode olhar para o Estado e isso pode ser pouco, mas naqueles municípios onde esses empregos se concentram, porque não são nos 167 municípios, são em alguns municípios onde esse emprego está concentrado. Nesses municípios, o peso desses empregos é grande. E esses municípios estão situados na região oeste e potencial? Na região oeste, ali no entorno de Mossoró. No entorno de Mossoró, o Vale do Açú, desce no máximo até ali Apudi, Felipe Guerra e um pouco ali da Costa Branca. São quantos municípios ao todo? Mais ou menos, você tem ideia? Acho que são 14 municípios produtores onde tem atividades de produção de petróleo no Estado. se a atividade petrolífera de fato ela acabar e vai acontecer, vai ser um transtorno imenso para a região oeste potiguar. Vai ser um prejuízo grande. Aliás, do ponto de vista de prejuízo econômico, o Estado já vem sentindo isso nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o Rio Grande do Norte sempre cresceu, ou vinha crescendo nos últimos 20 anos, mais do que o Brasil e mais do que o Rio Grande do Norte. Nos últimos 10 anos, de 2002 a 2010, que é o outro dado que a gente tem, o ritmo de crescimento do Estado é menor do que o do Brasil e menor do que o do Rio Grande do Norte. O fator principal que eu atribuo isso é a queda na produção de petróleo que está puxando para baixo a produção do PIB do Estado. Então, a gente já vem sentindo economicamente esse efeito da crise do petróleo ao longo do tempo. Altebi, uma coisa que está me preocupando e eu queria que você me dissesse o seguinte, a gente falou há pouco tempo sobre o gás, o gás natural. Nós fornecemos o gás natural para o Ceará, para a Paraíba e para Pernambuco. E o gás também está em declínio. Inclusive, nós temos aqui o ProGás, que é um programa específico que apoia as indústrias. Como é que vai ficar isso, a distribuição desse gás canalizado para esses outros estados e a utilização deles aqui num programa de tão magnitude, de grande magnitude como é o ProGás? O Nordeste não tem gás suficiente para atender a sua demanda. É tanto que já tem, por exemplo, em Fortaleza, há uma central de regás a eficação. Vai se importar gás para o Nordeste, vai se importar gás que vem de navios, gás liquefeito, é convertido novamente em gás e é jogado no Nordestão. Outra alternativa é juntar, lá no extremo da Bahia, juntar com o gasoduto do Sudeste, para que gás lá do pré-sal chegue por aqui. Mas a gente não tem gás suficiente para atender a demanda do Nordeste. A gente já não tem hoje gás suficiente para atender a demanda do Nordeste. Eu estive, inclusive, no Ceará, visitando exatamente onde fica esses navios que vêm com gás liquefeito. Agora, parece-me que é muito mais caro. Salvo engano, o custo é bem mais acentuado trazer esses navios. Aí entra naquela caixão. Sem novas descobertas, não tem muito o que fazer. Ou seja, se não descobrirmos novas fontes de gás, a tendência mesmo é que o consumo continuará crescendo e a demanda e a oferta não vai seguir no mesmo ritmo. Aldemir, e a questão dos royalties? Você já havia falado mais ou menos disso? Rapidinho, porque depois da questão dos royalties eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. O melhor que se poderia fazer era um planejamento desses royalties no longo prazo. O Estado e os municípios deveriam investir esses royalties em fundos de investimento, em infraestrutura, em saúde e em educação. De modo que a gente precisava, na verdade, de uma legislação que regulamentasse o uso desses royalties. Não podia ser usar para qualquer coisa. Aldemir, nós temos apenas um minuto e meio, o diretor já avisou, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, desde já agradecendo a sua gentileza de estar conosco e com certeza o nosso telespectador está recebendo uma aula sua. Mas qual seria a ideia que você poderia transmitir aos governantes de como o governo do Estado deveria ou poderia pactuar com a Petrobras? A Petrobras precisa apresentar do mesmo jeito que apresenta para os investimentos no pré-sal um cronograma, um volume de investimento detalhado para exploração em terra para os próximos anos. E aí envolveria projetos de reinjeção de água e gás, envolveria perfuração de novos poços em terra, envolveria exploração em águas profundas na costa potiguar, envolveria, que é um tema mais delicado, mas envolveria necessariamente um aumento da nossa capacidade de refino. Hoje, nós só refinamos metade do petróleo que nós produzimos aqui no Estado. então nós precisamos ampliar a nossa capacidade de refino para refinar mais do que a gente produz. Aí é uma outra discussão e é uma outra luta que o Estado precisa se envolver. Perfeito. Ademir, você então, desde já agradecendo, mas para 30 segundinhos que o diretor está dizendo, ainda dispomos de 30 segundos para você tecer suas considerações finais sobre esse assunto tão importante e tão em dia com a realidade do Estado. Eu retorno, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, a conversa foi muito boa e acho que isso precisa entrar na pauta da gestão pública do Rio Grande do Norte, dos interesses políticos, empresariais, porque essa é uma discussão que vai afetar todo mundo. E acho que não é para culpar a Petrobras, não é para arrumar, é para a gente arrumar, junto com a Petrobras, governo do Estado, a gente encontrar uma solução para essa economia do petróleo, para a situação em que ela vive e para o futuro que ela vive. Não é para procurar culpados ou atirar pedra em ninguém, mas é uma alternativa que a gente precisa criar junto para o Rio Grande do Norte. Certamente. Muito obrigado mais uma vez a você, meu caro telespectador, um ótimo início de semana, na certeza de que no outro domingo estaremos aqui com um novo Ponto de Vista tratando de um assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire Oferecimento Sebrae RN Seu sonho é o nosso desafio Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros Ligue 4008-6868 Chácara Bonfim Condomínio Clube A vida em um novo sentido A vida em um novo sentido A vida em um sentido